Oi meus amores, tudo bom gente? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos indo fazer uma ultração pra ver o mais novo baby da família Ansiosos? Eu também estou, então aguardem por aí hein E é isso gente, não esquece de apagiar o vídeo, já se inscreve aqui no canal E simbora, olha quem vai comigo Chegamos, chegamos, chegamos Estamos aguardando, já vou chamar e vou gravar pra vocês Ah, que bonitinho, meu Deus Olha lá Eita, a Michelle está grande hein Nossa Olha lá, isso tá grande Sih Tchau Camada Tchau Tchau, tchau. 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 E ó, gente, esse rosa, ele não ficou bem rosa na hora que enche o azul, fica bem azulzinho. Ele fica bem clarinho o rosa, mas, né, faz parte. Então vai ser balões azul e rosa, né, porque é chá revelação, então ninguém sabe o que é além de mim. Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A menina é um milhão, né? Pelo histórico aí do que aconteceu lá na hora. Diz que você começou a dar uma hora de riso assim. Eu acho que aquela profecia das cinco mulheres vai ser cumprida. Então o Willi acha que é menina. E a Michele acha que é menino. Vamos ver, hein, minha gente? Um, dois, três, quatro. Uh, três, quatro. Um, dois, três! Um, dois, três! Cinco, quatro, três, dois, um! Vai, velha! Vai, velha! Vamos! Vai! Um, dois, três e... Vai! Vai, velha! Vai, velha! Vai! Cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, três, dois, 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 O que é isso? 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 O que é isso?